Eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim E sou assim, assim morrerei um dia Não levarei a arrependimentos, nem o peso da hipocrisia Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim E sou assim, assim morrerei um dia Não levarei a arrependimentos, nem o peso da hipocrisia Tenho pena daqueles que se atacham até o chão Enganando a si mesmos com dinheiro oposição Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão Pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim E sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim E sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim E sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim Legenda Adriana Zanotto